O que você precisa pegar é o receptador de carga roubada, de celular roubado, de moto roubada, de carro roubado. Esse é o ninho que nós temos que desbaratar. Agora, sem investigador e delegado, você vai chegar nessa organização como? Não tem como, não tem milagre. A polícia militar não vai conseguir chegar numa organização criminosa. Porque você precisa de inteligência, tecnologia, você precisa de tempo para fazer a investigação e chegar lá. É isso que está faltando em São Paulo. E a pior coisa que eu ouvi foi essa proposta do Tarcísio de separar em duas secretarias. Polícia militar numa secretaria, polícia civil na outra. Não, nós temos que integrar cada vez mais as duas polícias. Bom, o candidato senhor tem agora um minuto para se dirigir diretamente aos eleitores. Bom, eu fico muito feliz de poder prestar esses esclarecimentos. Nós estamos fazendo um grande esforço para levar você às nossas propostas com a clareza necessária para você formar o juízo de quem deve governar o São Paulo, que é o estado mais importante da federação a partir de 2023. Eu tenho uma vida em São Paulo. Eu nasci no dia 25 de janeiro. Eu fui prefeito da capital. Quando ministro, eu fiz convênio com 645 municípios. Sem perguntar de que partido o prefeito era, sem perguntar para que time de futebol ele torcia, qual a sua religião. Eu queria atender a população do município de acordo com os critérios estabelecidos pela própria comunidade. Eu tenho uma vida em São Paulo, metade da minha família na capital, metade no interior do estado, fazendeiros, comerciantes, gente que veio do Líbano para cá para prosperar e encontrou uma terra de oportunidades em São Paulo. O meu adversário chegou agora, faz seis meses. E eu tenho certeza que o meu plano de governo é melhor do que o dele para atender os seus anseios. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado pela presença. Boa sorte aí na sua campanha. Obrigado. Bom, você acabou de acompanhar a entrevista com o Fernando Haddad, do PT. A gente fica por aqui. O Jornal Nacional começa logo depois do horário político obrigatório. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Obrigado. Obrigado.